Um traficante de aves silvestres foi preso no Paraná. Além de preso, ele ainda foi multado em 35 mil reais. Dá só uma olhada na crueldade das coisas que esse camarada fazia. Põe no ar. Através de uma denúncia, policiais da Delegacia do Meio Ambiente prenderam aqui em Curitiba um dos maiores traficantes de pássaros do Brasil. O acusado já vinha sendo investigado há algum tempo. Cerca de 70 pássaros foram encontrados na casa do suspeito. Aves raras e algumas até ameaçadas de extinção eram vendidas para todo o país. Segundo o delegado que investigou o caso, essa é a maior apreensão de pássaros silvestres do estado. As aves eram mantidas em estado precário. Algumas inclusive morreram por conta do descaso. Elas estavam em locais inapropriados, em locais sujos, pequenos, totalmente amador ali. Então ele fazia uma atividade totalmente criminosa que a gente conseguiu cercear na data de ontem. Os veterinários da rede de proteção animal acompanharam a operação da polícia e recolheram todas as aves para um abrigo. O município de Curitiba multou o rapaz ontem, para vocês terem uma ideia, em 35 mil reais. Então, além de mexer no bolso da pessoa, a pessoa pode presar. Eu não consigo entender como alguém vê graça ainda e ter um animal preso dentro de uma gaiola como se isso fosse trazer algum tipo de prazer. Me parece mesmo de um sadismo, de uma crueldade que é incompreensível. Principalmente animais que são retirados aí do meio selvagem, da natureza. Aqueles que já são criados em cativeiro, até se você soltar na natureza, eles não se adaptam. Mas esses que eles retiram é de uma crueldade que, olha, é sem tamanho. São maus tratos mesmo.